Olá, meus amigos apaixonados por perfumes. Tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. Bom, hoje trazendo um tipo de vídeo que eu gosto bastante de gravar, é uma tag. Essa tag se chama Mamãe Passou Açúcar em Mim, Só Elogios e Sucesso, do amigo Luiz Jordão. Antes de começar a apresentar os perfumes, falar um pouquinho sobre a tag, eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um forte abraço para você, Luiz. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela parceria, pela sua amizade. Mandar também um beijo carinhoso para a Dani, esposa do Luiz. Ela também tem um canal, assim como nós, ela também é apaixonada por perfumes. Gostei demais de ter encontrado vocês em 2019, no evento lá da Guiaunista em São Paulo. Espero ter a oportunidade de agora, em 2020, reencontrar vocês. Vi que recentemente vocês chegaram a vir para o Rio de Janeiro, a gente na correria e acabou não se encontrando. Mas eu espero que surjam outras oportunidades da gente se encontrar. Vocês são um casal bem bacana, pessoas bem especiais e que moram no meu coração. Bom, gente, a tag Mamãe Passou Açúcar em Mim, só elogios e sucesso, ela meio que é autoexplicativa. São perfumes da minha coleção que mais agradam o olfato alheio. Perfumes da minha coleção que arrancam elogios, que agradam campeões, reis, ímãs de elogios. Eu confesso que eu até demorei um pouquinho para gravar essa tag. Peço desculpas aí ao amigo Luiz Jordão. Confesso que tive uma certa dificuldade para separar perfumes. A coleção é relativamente grande. Eu separei uma quantidade de perfumes, depois eu fiz uma seleção dentro dessa quantidade de perfumes que eu escolhi. Então, assim, eu fechei aqui em 15 perfumes. E até para facilitar essa tag, a apresentação desses perfumes, eu dividi em algumas categorias para que eu pudesse apresentar aqui para vocês. Bom, tag Mamãe Passou Açúcar em Mim, só elogios e sucesso. Então, eu escolhi o primeiro perfume que eu vou apresentar para vocês. É o perfume que eu mais sequei frasco nos últimos 20 anos. Gente, eu usei esse perfume demais, muito. Eu estou falando do Kenzo Puhome, que atualmente ele se chama Kenzo Puhome. Gente, ele foi lançado em 1991. Um perfume aí atemporal. Tem mais de 20 notas na sua pirâmide olfativa. Gente, esse foi o perfume assinatura que marcou aí grande parte da época que eu estava na faculdade. Assim, foi bem... Foi um perfume bem marcante. Um perfume que me traz recordações, lembranças bem especiais. Mas, infelizmente, ainda não tem resenha completa dele no meu canal. Eu tenho a resenha da versão Eau de Parfum. Esse daqui é o Eau de Toilet. Mas é um perfume que, logicamente, o que eu mais recebi elogios, tendo em vista que é o perfume que eu mais comprei, que eu mais adquiri frascos, desde quando eu começo a usar, desde quando eu comecei a usar perfumes. Então, Kenzo Home. Vale muito a pena vocês conhecerem, apesar de tantas reformulações que esse perfume já passou. Bom, passando agora para uma outra categoria. Eu estou lendo aqui, menções honrosas. Bom, gente, eu escolhi dois perfumes como menção honrosa nessa tag. Nessa tag aí de perfumes de sucesso, perfumes bem elogiados. Porque são perfumes que, na minha opinião, entre os perfumes que eu tenho na minha coleção de momento, eu confesso que eles são perfumes hors concours. Com certeza, eles brigam sempre pelo primeiro lugar, pelas primeiras posições. São perfumes campeões de elogios. Bom, um deles, vocês que já me acompanham devem saber que eu estou falando do Blood Chanel. Essa é a versão Eau de Toilet. Inclusive, esse meu frasco é o de 150 ml. Um dos mais queridos da minha coleção. Como diz aí brincando o Johnny Togneri no canal dele. Inclusive, aproveitar e mandar um forte abraço lá para o Johnny. Um querido, um cara muito gente boa. Muito sucesso para você também. Bom, o Johnny brinca dizendo que esse perfume tem alguma coisa mágica, tem alguma coisa diferente. Como se tivesse nota de boto rosa. Porque é impressionante como esse perfume atrai elogios. Não à toa, eu já sequei vários frascos. Esse daqui já é o meu de 150 ml, que já está bem abaixo da metade. Felizmente, já garanti o meu backup. Eu não sei explicar, mas é um perfume que, assim como a tampa, né? Eu já brinquei uma vez com isso. Assim como a tampa, não só a tampa é imantada. Esse perfume atrai elogios. Então, como menção honrosa, Blood Chanel. E um outro, como menção honrosa também. Porque fica complicado colocá-la aí numa disputa. Tendo em vista que é um perfume que eu recebo muitos elogios. Elogios em vários lugares. Farmácia, supermercado, no shopping. Já recebi elogios desse perfume quando fui para um hospital, para uma clínica. Em consulta médica. Gente, esse perfume eu considero excelente para um primeiro encontro. Para um encontro romântico. Um perfume que agrada fácil. Agrada demais. Já é o meu segundo ou terceiro frasco. E assim, eu até procuro me conter, né? Segurar o dedo, para não sentar o dedo no borrifador. Porque é um perfume que eu só tenho mais um backup. E que se deixar, apesar de tantos outros perfumes na minha coleção. Eu usaria direto esse perfume. Eu estou falando do LaVentury. Da casa All Haramay. Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu não sei também, assim como o Blood Chanel. São propostas diferentes, tá? São perfumes diferentes. Mas olha, esse perfume também é simplesmente incrível. Atrai muitos elogios. E não poderia deixar de ficar de fora dessa tag e dessa menção honrosa. Então, Blood Chanel, Eau de Toilet. E LaVentury, de All Haramay. Também a versão Eau de Toilet. Bom, passando agora para uma outra categoria. Eu vou tentar ser um pouco mais breve. Sendo que a maioria dos perfumes, inclusive o LaVentury. Ele tem resenha completa aqui no meu canal. Vou deixar um iCard também na descrição do vídeo. Miniatura no final do vídeo. Para que depois vocês possam conferir todos os detalhes. A outra categoria, são perfumes na categoria de nicho. Perfumes de nicho. Então, eu escolhi aqui quatro perfumes para compartilhar com vocês. Um deles, também não poderia ficar de fora. É o Aventus, da Casa Creed. Esse meu aqui ainda é o frasco de 125ml. Já é o meu segundo ou terceiro frasco dele. Gosto demais. Tem uma pegada frutada, esfumaçada. Inclusive, gente, o LaVentury de All Haramai. É uma, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. É um dos melhores contratipos de luxo do perfume Aventus, da Casa Creed. Sendo que por uma fração do preço. Mas esse perfume é simplesmente incrível. Mas por ser um perfume com matérias-primas selecionadas, naturais. Acaba tendo pequenas diferenças no lote. Esse daqui, Aventus Creed. Bom, um outro perfume na categoria perfume de nicho. Também, rei de elogios. Perfeito para encontros românticos, para sedução. Logicamente, que é um perfume que eu tenho dificuldade de usar aqui no Rio de Janeiro. Por ser um perfume mais quente. Um perfume com uma pegada oriental. Esse perfume é fabricado em Oman. Então, acaba tendo muitos óleos essenciais. Tem pimenta. Muitas especiarias. Então, é um perfume que acaba não me dando oportunidade de usar com a versatilidade. Que eu queria. Eu estou falando do Journeyman. Gente, o frasco já é uma joia. E esse perfume eu posso garantir para vocês que também é. É um ouro líquido. É um perfume simplesmente elegante. Sofisticado. O cheiro da riqueza. E um perfume, eu diria que afrodisíaco. Um perfume excelente. Super sedutor. Super sensual. Vale a pena vocês conhecerem. Tem resenha completa no meu canal. Vou deixar um iCard. Passando agora para o outro perfume de nicho. Que também arrancam elogios. Que é do tipo, mamãe passou açúcar em mim. Órion. De Tiziana Terenzi. Marca italiana. Aqui tem a constelação de Órion. A tampa bem pesada. Para você saber mais detalhes sobre esse perfume. Também tem resenha completa aqui no meu canal. Vou deixar um iCard ou uma miniaturazinha no final. Para que depois vocês possam conhecer. Ele tem uma pegada frutada. Ele também tem um toque esfumaçado. Assim como o La Venture de All Haramai. Eu diria que esse perfume também tem a sua inspiração. No Aventos da Casa Creed. Mas eu confesso que ultimamente. Esse perfume aqui. Tem me chamado mais atenção. Tem me agradado ainda mais. Do que o próprio perfume da Creed. Esse foi o Órion. De Tiziana Terenzi. Passando agora para o último perfume. Na categoria de nicho. Dessa tag mamãe passou açúcar em mim. Percival. De Parfum de Marley. Eu recebi esse perfume lá da Guioniche. Em comemoração ao segundo aniversário do canal André Nogueira. O canal já fez agora em janeiro de 2020. Já o seu terceiro aniversário. Mas é um perfume que eu recebi de presente da Guioniche. E eu tenho muito carinho. Um perfume extremamente fresco. Versátil. Perfume que agrada a maioria dos olfatos. E muito elogiado na minha pele. Também tem resenha completa dele aqui no meu canal. Vou deixar um iCard. Para que depois vocês possam conferir. Percival. Da Casa Parfum de Marley. Bom gente. Passando agora para a categoria. Dos perfumes designers. Eu separei aqui algumas opções para vocês. Uns seis perfumes. Eu vou começar com. O Dior Sauvage. Essa é a versão Eau de Toilet. Perfume aromático. Fougé. Gente. Bem versátil. Destaque para a nota de Ambroxan. Que eu gosto demais. Dá uma vibe bem interessante ao perfume. E o perfume que assim. As pessoas falam muito mal dele. Já ouvi dizer. Que as pessoas falam que esse perfume tem cheiro de sabão em pó. Respeito a opinião de todas as pessoas. Mas assim. Me permita não concordar. Inclusive. Eu lavo roupa. Então assim. Eu uso o sabão Homo. Estou aí fazendo propaganda. Mas olha só gente. Esse perfume. Não tem essa pegada. Esse cheiro de sabão em pó. É um perfume que dá para usar de dia. De noite. Para trabalhar. Um perfume para frio. Para calor. Para ser usado como assinatura. Vale muito a pena. Vocês conhecerem. O Sauvage Eau de Toilet. Esse daqui meu. De 2015. Um outro perfume design. Que também é campeão de elogios. 212 Men. New York City. Esse perfume da Carolina Herrera. Ele é um amadeirado floral. Almiscarado. Também um perfume muito elogiado. Um perfume muito refrescante. Gente. Esse é o tipo de perfume. Que quando eu não sei. Qual perfume eu vou usar. Ou eu estou aí numa correria. Eu acabo pegando esse perfume. Na minha estante. Ali na prateleira. Inclusive. Já é o meu quarto. Ou quinto frasco dele. Não tem o backup no momento. E vocês podem ver. Que ele já foi bastante usado. Está praticamente abaixo da metade. Já se encaminhando. Para o final. Um perfume bem versátil. E que vale muito a pena. Porque tem um aroma. Que agrada a maioria dos olfatos. Ainda nos perfumes designers. Que são do tipo. Mamãe passou açúcar em mim. Eu compartilho com vocês. Um perfume da casa. Yves Saint Laurent. L'homme. Aqui ó. Yves Saint Laurent. Gente. Eu gosto demais desse perfume. Inclusive. Já tive a oportunidade. De ter um perfume desse. No tamanho de 200ml. Para vocês que acompanham o meu canal. Gente. Esse foi um dos primeiros. É. Vídeos de resenha. Que eu trouxe. Para o canal André Nogueira. Faz bastante tempo. Mas é um perfume. Que volta e meia. Eu estou revisitando. Estou pegando aqui. Na minha prateleira. Aplico no braço. Uso por um dia. Porque assim. Eu gosto demais. Um aroma que me agrada. Bastante. É bom para o dia a dia. É bom para usar no trabalho. Não incomoda o olfato alheio. Mas as pessoas que chegam próximas a você. Ele não é bombástico. Mas quem chega perto de você. Gosta. Curte. Elogia. Pergunta. Qual é o perfume. Um perfume que eu tenho um carinho. Muito especial também. Recebi bastantes elogios. Com esse perfume. L'homme. De Yves Saint Laurent. Bom gente. Passando agora. Para outro perfume. Também design. Que atrai elogios. Versace. Eros. Perfume que chama atenção. Bem gostoso. Ele tem uma pegada. Frutada. Um toque mentolado. Refrescante. Gente. Esse perfume na noite. Numa balada. Chama atenção. Rende elogios. Apesar. Assim. De não ser bombástico. A pessoa. Ele não deixa um rastro gigantesco. Mas é uma fragrância. Que eu gosto demais. E eu super recomendo. Que você conheça. O Versace Eros. Principalmente. Se você quer sair à noite. Num barzinho. Sair com os amigos. Uma balada. Vale muito a pena. Vocês conhecerem. Versace Eros. Passando agora. Para o penúltimo. Desta lista. De perfumes designers. Compartilho com vocês. O L'Odissei Miak. Por home. Da Casa Ese Miak. Tá gente. Para mim. Ele é um dos melhores. Aquáticos. Amadeirados. Foi lançado em 1994. Um aroma gente. Maravilhoso. Já. Perdi a conta. Juntamente. Com o Kenzo. Perdi a conta. De quantos perfumes. Eu já usei. Desse daqui. Tem pessoas que se incomodam. Com essa nota de uso. Eu particularmente. Adoro. Sempre fui muito elogiado. Com esse perfume. E até pela quantidade. De perfumes. Que eu tenho na minha coleção. Já usei recentemente. Uma quantidade. Considerável. Vale muito a pena. Vocês conhecerem. Um perfume aí. Atemporal. Que gente. Inclusive. Apesar de ser considerado. Masculino. É um perfume aí. Que de boa. Dá para ter seu uso. Compartilhável. Vale muito a pena. L'Odissei Miak. Por home. Passando agora. Para o último. Na categoria. Design. Eu estou falando do. Pure. Excess. Tá. Lá. Da casa. Paco Rabanne. Gente. Esse perfume. É delicioso. Vou até borrifar ele aqui. No dorso da mão. Gente. É um perfume. Que tem uma vibe doce. Mas é um perfume. Que tem um doce. Que não enjoa. Tem uma deliciosa. Nota de mirra. Uma das melhores notas. De mirra. Entre os perfumes. Da minha coleção. Tem resenha completa dele. Aqui no meu canal. Inclusive. Vou deixar um iCard. Também na descrição do vídeo. De repente. Uma miniatura no final. Para que vocês possam acompanhar. Eu estou tentando correr. Nesse vídeo. Para que o vídeo não fique. Tão extenso. Cansativo. São 15 perfumes. Que eu estou apresentando. Nessa. Nessa tag. Aqui do amigo Luiz Jordão. Esse daqui. Que já é o décimo terceiro. O último aqui apresentado. Na categoria. Design. Perfume que tem. Nota de torrão de açúcar. Mirra. Canela. Um perfume. Simplesmente. Maravilhoso. Confere depois. A resenha completa. Aqui no meu canal. Bom. E na última categoria. Que eu resolvi criar. Para que fosse mais fácil. Eu apresentar. Esses perfumes. Para vocês. São perfumes. Contratipos. Agora. Eu estou escolhendo. Dois perfumes. Da casa. In the box. Perfumes. Lembrando que. Os perfumes. Que eu estou apresentando. Da in the box. Ainda estão na apresentação. Antigas. Porque eu recebi. Há bastante tempo. Da casa in the box. Já sei que alguns frascos. Mas a nova apresentação. Da casa in the box. Você confere. Vou até pegar aqui. Esse daqui. É a apresentação. Do perfume. Feminino. Tá. O frasco. Ele também segue. O padrão. Sendo que o masculino. Tem uma pegada assim. Um tom mais. Grafite. Cinza. E a caixa. Do feminino. Tem. Essa coisa. Meio creme. Essa é a nova apresentação. Da in the box. Mas. Como. Tem que apresentar. Aqui nesse top. E eu não tenho. Esses dois perfumes. Já na apresentação. Antiga. Estou compartilhando. Com a apresentação. Já na apresentação. Estou compartilhando. Na apresentação. Antiga. Um deles. O meu querido. Nero Del Porto. Tem resenha completa. Aqui no meu canal. Vou deixar um iCard. Deixando claro. Para vocês. Que esse é um perfume. Que apesar de eu adorar. Ele. Ele lembra bastante. O Neroli Portofino. Da linha Private Blend. Da Tom Ford. Um perfume maravilhoso. Traz uma sensação. De bem estar. De banho tomado. De refrescância. Mas ao mesmo tempo. É um perfume. Que te faz ser notado. Mas eu não recomendo o Blind. Inclusive no iCard. Que eu estou deixando aqui. Vocês vão acompanhar. Minha resenha depois. E vocês vão ver que. Conheçam através de um decente. Procurem conhecer através de um amigo. Que tem um perfume. Não sugiro Blind. Porque é do tipo de perfume. Ame ou odeie. Ele lembra aquelas colônias. Mais antigas. Uma coisa old school também. Eu simplesmente adoro. Já é o meu terceiro frasco. Eu uso junto com o creme perfumado. Da In The Box. Que eu tenho aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o creme perfumado. Da In The Box. Aqui. Do Nero. O mesmo nome. Nero Del Porto. Então eu uso o Nero Del Porto. Junto com o perfume. E para vocês aí. Que adoram melhorar o desempenho. Está aí uma dica. Usar o creme perfumado. E o perfume. Com a mesma fragrância. Assim você potencializa. Faz com que tenha um desempenho. Em termos de fixação. E projeção. Melhor na sua pele. Bom. E por último. E não menos importante. Também na categoria contratipo. Colossus. Gente. Olha a quantidade do perfume que eu já usei. Eu sou simplesmente. Apaixonado. Por esse contratipo da In The Box. Ele é bem parecido. Tem muitas vibes. Muitas semelhanças. Com o Pegasus. Todo poderoso Pegasus. Da casa. Parfum de Marvel. Um perfume de nicho. Bem exclusivo. Que chama a atenção. E esse daqui da In The Box. Por uma fração do preço. Entrega logicamente. Que se você já é colecionador de perfume. Já tem aí um olfato mais apurado. Evidentemente. Que você vai perceber. Semelhanças. Mas assim. É. No dia a dia. Pessoas que gostam de usar perfumes. Mas não se ligam. Ou não tem o perfume Pegasus. Da Parfum de Marvel. Esse daqui é simplesmente. Perfeito. Vale muito a pena. Vocês conhecerem. Bom gente. Essa foi a tag. Mamãe passou açúcar em mim. Só elogios e sucesso. Do amigo Luiz Jordão. Mais uma vez. Espero. Que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Por terem ficado. Até o final desse vídeo. Desculpa o vídeo ter ficado aí extenso. Afinal foram 15 perfumes. Mas se você quiser saber mais detalhes. Pelo menos metade. Se eu não me engano. Metade dos perfumes aqui apresentados. É. Eu tenho resenhas completas aqui no meu canal. Outros que não tem resenha. Já apareceram em tops. Também aqui do meu canal. É só conferir. Conferir nas playlists. Direitinho. Que você vai obter mais informações. E se ficou alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Também lá na postagem. Que eu vou fazer lá no Instagram. Arroba. André. Que eu vou ter o maior carinho. Em estar respondendo a todos vocês. Quem gostou. Curte. Compartilha. Não deixe de se inscrever no canal. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Amém.